Olá, olá! Seja bem-vindo a você que chegou aqui pra assistir esse vídeo maravilhoso. Só pra deixar claro, esse vídeo é uma parte 2 do jogo de terror que a gente jogou, que eu já lancei a parte 1 no vídeo anterior, tá bom? Então se você não assistiu a parte 1, por favor assista, que vai estar aí embaixo na descrição, tá bom? Deixa o like que eu meio que anunciei uma meta lá de 2 mil likes, mas não chegou pra eu estar lançando essa parte 2 aqui. Mas tudo bem, eu vou lançar mesmo não batendo a meta de likes. Mas se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like no vídeo anterior e nesse vídeo também. Se vocês gostaram também não esquece de deixar aqui nos comentários que eu vou estar sabendo e vou estar fazendo as outras partes junto com isso, tá? Queria deixar claro que neste vídeo aqui vai ter a parte 2 e 3, tá? São, tipo, eu falei que são dois capítulos, só que no capítulo 1 a gente fez o primeiro, que foi o primeiro vídeo. E agora são as duas partes juntas, que é a parte 2 e a parte 3, porque a parte 2 não teve quase nada de interessante ali. Tipo, a gente não tomou susto nem nada, a gente só passou a fase ali. Então eu juntei a parte 2 e 3 neste único vídeo aqui, beleza? E bom, basicamente era isso, eu vou deixar vocês com o vídeo e lá vai. Ué, capítulo 2 já? Ah não, essa aqui é a parte 2. Parte 2. É, parte 2. Vamos ver o cara aqui agora, vai ficar cantando. Tancando, ó. Tancando. Tancando, vai ficar tocando lá. Bora. Pega a chave. Pega a chave. Calma, aqui nesta casa tem uma coisa legal. Aqui, aqui é o que, não é uma terra aberta, né? Caraca, quando? Ai! Nossa, eu que lembrava dessa parte levando susto, vai entender, né? A estátua fica andando e correndo atrás de nós. Eu só não lembro qual é, você lembra? É, boa pergunta também, que eu não lembro, mano. Ah, foi na Ana. Nossa, eu descobri a hora que eu tô correndo atrás da Ana. Ah, essa aqui, ó. Passa a mão, passa a mão, passa a mão. Ih, eu tô dando ajuda. Eu tô dando ajuda, eu tô dando ajuda. Eu tô muito segontada. Eu não sei se é as outras, mas também a gente nunca chegou perto. É, corre lá a Ana de novo. Oi, 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 oi oi, 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 oi oi, oi oi oi, oi oi? V아 lá, João, morre pra... Porque senão a gente morrer, tem que voltar lá no início Ali dentro eu morro? Eu não sei, nunca fui procurar ali, tá ligado? Calma, olha esse barulho, velho Meu Deus, agora vem o hotel Eu não lembro onde a gente achava o mapa Cadê o mapa? Ai, barulho foi esse cara Foi Ana que ativou o barulhinho Nossa, o Rui não para de falar comigo É agora que o bicho aparece, de fato Ah, é? Da primeira aparição dele Ó, aqui é osso passar isso aqui, mano Olha lá, tocando Eu não tô vendo Aqui, aqui, aqui Agora eu tô, tô dando Meu coração tá atacando O que foi, louco? Ele morreu? Ele morreu Amei, cara Cadê o carro? Ele vai voltar aqui Ele vai voltar lá no início É daqui que ele veio Vai lá morrer pro bichinho, João Vai lá morrer pro bichinho Vai lá morrer pro bichinho Vai ficar tocando musiquinha pra você Ué, ele vai embora? Ai, tá ali, ele tá ali Ai, ele tá ali, ele tá ali É aqui, mas ele tá bem ali Ó, tem que, tem que, alguém tem que se... Puxado Olha lá, João, sacrifício Não 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 Mano Ele tá bem aqui, tá bem aqui, tá bem aqui Tá bem aqui na virada Ou a gente tem que passar aí Ou então, não sei João, para de... Meu Deus, para de me empurrar Eu tenho que passar por lá Ah, ele tá aqui, ó Mano, tem que passar correndo Tira uma print Tira uma print Vai, tira a print Mano, traz água pra mim O que eu cozinhei Mano, eu cozinhei Meu coração, de verdade Mano Ele tá aqui, ele tá ali Ai, não, não, não Eu falei isso, não Não para de me assustar, mano Ele tá vindo Ele tá vindo Mano, ele tá vindo Mano, ele tá seguindo hard, velho Passar, João A gente tem que passar dele Faz ele correr atrás da gente Mas pra lá, não pra cá É, você vai ter que ser É o sacrifício, mano Não, eu não Ele tá lá, ele tá lá Ele tá vindo Ele tá vindo Não, tá parado Não, tá não, tá de boa Deu cara, amigo Venha Calma, calma Eu vou de bra, eu vou de bra Ai, não dá pra de bra Ele tem dois cadigues Tem dois cadigues Mano, pera, pera Fica trazendo ele pra cá Fica trazendo ele pra cá Calma, fica trazendo ele pra cá Nossa, que bichinha feia Cadê? Cadê? Não, eu fui Ele pra vocês Tem que ir pra outro lugar Vem, João Vem, João Ela voltou, ela voltou Ela voltou, ela voltou Acelera Calma, a gente tem que trazer Ano também Não vai deixando pra lá Não Ela tava só back, cara Calma Mano, é fácil controlar ele É só quando você É quando você Quando você coloca a luz nele Ah, ele tá indo Ele tá indo E você Vai, 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 vai E mim? Não, não Mano, cadê o João O João foi embora Já deixou nós dois Que cara bom Que cara bom Eu tô aqui Deixa o time pra trás Olha aí, ó Que cara bom Que isso Cacete Que susto, cara Meu Deus Gente, pra que isso Mano, o bichinho Tá aproximando, João Já Aqui que é o coisa Aqui que é o O bichinho vai pegar o João Dentro do elevador Ele vai É esquerda e direita Tá, tudo bem Bora Bora Só que assim, né Ó, se ele aparecer O único caminho que a gente tem que ir É pra trás, tá bom Então a gente volta Mas assim Eu não acho que ele apareça aqui Mano, esse mapa tá errado, velho Tá, pra cá não tem caminho Então a gente tem que ir Vai direita Ai, direita Eu ouvi isso aqui também Quem que fez isso? Ele vai aparecer aqui Ele aparece aqui Ele aparece aqui Vou mandar caminho Vindo Ele não tinha Ai, meu Deus É um cachorro Ele foi Ele foi reto Ele foi reto Você tá atrás de mim, né Mano, pelo amor de Deus Você tem que buscar Você de volta Aqui tem Coisa branca Não é culpa minha, não Calma 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 Fica aqui Rapidão Fica olhando Ai, mano Tá aqui Tá aqui Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem, vem, vem Ah, não Fica pra trás Ele tá vindo Ele tá vindo Ele tá vindo Mano, é esquerda Esquerda Não tem como Tem que ser esquerda aqui Nossa Esquerda Ele tá vindo Ele tá vindo Ele tá vindo Fica reto Fica reto Meu Deus Vem, gente Mano, cadê vocês? Ele tá atrás de mim Tem mais um aqui Morri 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 Ele tá atrás de mim Gente, vocês estão me seguindo Mano, não, 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 não Não, 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 não Por favor Que bicho feio Mano, que bicho feio Sai de perna Sai de perna Não, por favor Eu sou da paz Mano, eu sou da paz Não veio não Não, não, não Eu não quero morrer Pra ele não Alguém me salvar Não Não Caminho feijado Não Mano, não, na moral Ele ficou me seguindo o mapa inteiro Até dar um caminho fechado Mano, tem vários no mapa Não são um só Eu falei já Os pontos brancos São os bichos Tipo, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis Eu não sei onde eu tô Alguém me ajuda Mano, fica aí embaixo das luzes E se mata em algum lugar Relaxa, não é tão assustador não Você quase morreu naquele Não, mas eu comigo foi tortura, velho O cara ficou me seguindo E olhando pra ele o mapa todo Céu, louco Que bicho feio, velho Se mata, João Eu tô procurando o bicho Ah, que barulho é esse Matou Mas ele veio com muita força Ele veio com muita força Mano Não dava, velho Ai, eu sou do enxado Meu Deus do céu Eu nunca vi o enxado desesperado Daquele jeito Calmou, calmou Vai devagar Tá Tem um do lado direito Tô Ai, tem um filho Não Não, não, não Meu Deus Eu tô treinando Tchau, João Eu morreu na vida Eu encontrei a saída Ah, não Esse aqui é a saída Ah, eu passei Todo mundo passa Quando eu passo GG Nossa, cara Você roubou minha vida Nossa Vou minha vida Maluco Tinha um bicho Nas minhas costas Tipo Tenebroso Nossa Com muito ódio Com muito ódio Não tem nada aqui Eu tô atrás de você Eu não vou me matar Por causa de você Né Tenebroso